Minhotas dançam e viram Minhotas dançam e viram Minhotas dançam e viram Minhotas dançam e viram E as mãos de vida são boas de nada O bravo rocha em casa Vai ver-se cultura bonita O bravo rocha em casa Vai ver-se cultura bonita Quem pode descer os seus braços Ai, amor, que ressuscita Ai, amor, que ressuscita Ai, amor, que ressuscita Ai, amor, vira-te camisa E as mãos de vida são boas de nada Ai, amor, torna-te a virar E as mãos de vida são boas de nada Ai, amor, que ressuscita Ai, amor, que ressuscita E as mãos de vida são boas de nada Ai, amor, que ressuscita E as mãos de vida são boas de nada Ai, amor, que ressuscita Ai, amor, que ressuscita Ai, amor, que ressuscita Ai, amor, que ressuscita Ai, amor, que ressuscita